A greve dos cortadores de cana na região. Hoje o movimento cresceu com a paralisação de mais 12 cidades. Agora são 19 cidades onde os cortadores de cana estão em greve. Segundo a FETAESP, o número de cortadores de cana parados hoje na região é de 80 mil. A assessoria das usinas de açúcar informa que são apenas 9.300 pessoas paradas. E os trabalhadores na indústria de 7 usinas da região e uma destilaria de álcool também decidiram entrar em greve hoje. Eles estão em campanha salarial e decidiram pela greve em assembleia realizada ontem em 4 cidades da região. Pontal, Pitangueiras, Barrinha e Sertãozinho.